Socorro! Perguntamos para mães empreendedoras. Que dicas elas dariam para quem é mãe e vai começar a empreender? Vai com medo. Eu sei que já deu medo. Vai com medo mesmo. E não fique sozinha. Não sofra sozinha. Tem muito caminho aí e a gente pode estar juntas, sabe? Comece. Pode dar medo, vai ser difícil, mas não espere estar tudo perfeito para começar. Tenha coerência e consistência. No final tudo vai dar certo. Procure o seu propósito, veja suas limitações e principalmente se apoie em rede de apoio. E perguntamos também, que dicas elas dariam para quem já é empreendedora e vai ser mãe em breve? Primeiro, parabéns, né? Tenha uma doula. Bom, tente descansar, se cuide e busque uma rede de apoio para fortalecer os laços e você tem que se apoiar. Procure outras mães empreendedoras. Você vai construir o seu caminho, mas se souber pegar algumas dicas antes, antecipa problemas e traga suas ilusões. E busque, busque, sabe? Busque, bata na porta, fale, grite, que a gente tem muitos acessos que ainda estão desconhecidos, assim. E respeite o seu momento. Curta a maternidade. Não se cobre tanto. Vai mudar? Sim. Mas vai dar tudo certo. E um feliz dia das mães.